Oi Chico Filho e a você de casa que acompanha o Balanço Geral Manhã. Olha só, mesmo que não exista clinicamente, a chamada depressão de final de ano atinge muitas pessoas, principalmente aquelas que já tem um quadro depressivo e acaba piorando por conta deste período de final de ano. Para a gente entender sobre este assunto e como a transição do ano impacta na saúde mental, a gente conversa a partir de agora com a psicóloga Andréia Leite. Andréia, tudo bem? Bem-vinda. Olá, tudo bem? Que prazer poder contribuir um pouco com a minha prática e conhecimento. E sim, há um aumento significativo de casos de depressão, de ansiedade e uma piora. E como você mesmo disse, ainda que de fato não haja uma categorização, por exemplo, nos compêndios de transtornos mentais, mas há 40 anos esse fenômeno vem sendo estudado e socialmente é muito claro esse aumento e essa problemática. Eu queria que a Soda explicasse inicialmente aqui nessa entrevista o que é essa depressão de final de ano. Bom, a depressão, para esclarecer um pouco a depressão, ela é um transtorno mental, um transtorno do humor caracterizado, eu diria que por cinco sintomas principais. A tristeza, que é profunda e voluntária e não necessariamente com um motivo, a anedonia, que é a perda do prazer, a alteração no humor, no apetite e no sono. Então, se esses sintomas permanecerem por mais de três, quatro semanas e aumentarem em intensidade e em frequência, é hora de buscar uma ajuda médica ou profissional, uma ajuda psicológica. Mas nós temos também, de certa forma, as depressões, os transtornos chamados sazonais, que eles estão ali mais relacionados a um período, a uma situação, a uma ocasião. Então, essa chamada depressão natalina ou depressão de final de ano, ela é uma síndrome que vem seguida de algumas emoções e sentimentos que têm a ver com uma desconexão entre aquilo que eu estou sentindo e aquilo que é, de certa forma, socialmente colocado. Então, no Natal, nós vamos ver o quê? É uma representação social de um período marcado por encontros, por realizações, por realizações plenas, uma plenitude, uma alegria plena. Então, quando a pessoa não sente isso, o que ela vai sentir é a frustração por não ter conseguido, é a tristeza por ter perdido pessoas, é a solidão por conflitos familiares. Então, essa desconexão, essa egodistonia, não há uma sintonia entre o que eu estou sentindo e o que é coletivamente colocado como sendo viável para aquele tempo, aí sim começa uma sensação, um sentimento de estranheza, de frustração, de solidão, de angústia, de ansiedade. Por isso, uma síndrome que vai repercutir lá no comportamento, lá na saúde mental. A senhora acredita que essa melancolia de final de ano acontece por conta das metas que são traçadas ao longo do ano e que acabam não sendo realizadas, cumpridas. Quais são as dicas que a senhora dá para quem está passando por esse momento tão delicado? Pronto. Então, assim, tem dois pontos. O Natal como sendo esse momento socialmente colocado, como esse momento, como eu já falei, de alegria plena, de alegria plena. Então, a gente vai ver, por exemplo, as propagandas, as lojas, vendem muito esse momento como sendo um momento mágico, onde tudo é muito lindo, tudo é muito perfeito. E o final de ano, 31 de dezembro, ele vem como o fim de um ciclo e o começo de um novo ciclo. Então, vem, juntamente com isso, o balanço do que eu fiz, do que eu consegui realizar. E, muitas vezes, por vários motivos, motivos que, inclusive, podem fugir ali ao controle daquela pessoa, porque a vida tem seus altos e baixos e nem tudo está sob o nosso controle. Por exemplo, a perda de um ente querido ou um processo de adoecimento físico ou mental, estamos ainda, de certa forma, em um pós-pandemia, e muitas pessoas ainda adoecidas. Então, vários elementos que podem contribuir para que essas possíveis metas não tenham sido alcançadas. Então, se eu vejo outras pessoas tendo alcançado e eu não alcancei, então, vem o quê? Um sentimento de impotência, de depreciação, de frustração porque as metas não foram alcançadas. Então, a dica é um dia para o outro, o dia 31 para o próximo ano, o que vai diferenciar é mais uma madrugada, é 31 para 1º de dezembro. Então, se fecha um ciclo, mas começa outro. Então, a perspectiva é não se cobrar tanto, não se cobrar, mas ao invés disso, se acolher, se autoconhecer, é um importante elemento de saúde mental, se conhecer, se acolher, lançar novas metas. Muitas pesquisas e muitos estudos vão dizer que é o envolvimento com ações de ajuda mútua, também é importante o trabalho solidário, ações solidárias, isso vai despertar um sentimento de empatia que vai em contraponto com o sentimento de angústia que pode ser gerado pela angústia de não conseguir. Então, lembrar, é um novo ano, é hora de recomeçar, é hora de refazer, de se acolher e de levantar a cabeça, entender que cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um contexto e que você é o único individual nesse processo que não começa e fecha de um dia para o outro, mas que tem a ver com todo um contexto de vida que segue e continua no ano seguinte. Quero aqui agradecer a presença da doutora Andréia Leite, que deu essa entrevista aqui sobre esse assunto tão importante neste final de ano. E lembrar que essa entrevista você vai acompanhar logo mais também em nosso site a10mais.com e eu volto agora ao estúdio com você, Chico Filho. e eu volto agora.